Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão Jeff North Frame Hoje vamos fazer a parte 9 aqui do nosso detonado Que é o terminal de Plutão Mas é um terminal bem fácil, como no último vídeo a gente fez a jornada segundo o sonho Pra poder fazer esse terminal Antes disso nós vamos fazer aqui o assassinato de Europa Nama Assassinato onde a gente pega a nova North Frame Nova É bem fácil agora o assassinato que temos armas melhores Não fizemos antes porque as nossas armas estão um pouquinho fracas Mas é só chegar aqui e dar uns tiros no carinha Ele vai dropar, vai aparecer esse negocinho aqui que você tem que jogar aqui dentro desse reator São 3 reatores, você tem que atirar nele, matar ele 3 vezes E pegar esse negocinho rápido, ele tem um tempinho Tem um tempinho bem curto, você tem que ser bem rápido Depois de 3 vezes que você destrói são 3 reatores Daí na última parte ele vai começar a soltar uns Vai ficar um pouquinho mais difícil, vai soltar esse raiozinho aqui Que dá bastante dano, você tem que tomar cuidado Mas no mais é tranquilo Depois como você agora tem uns armamentos melhores Ele já consegue fazer o assassinato aqui Então repita esse assassinato até pegar todas as partes do Warframe Nova Aqui ele dropa o Warframe Nova Pegamos E daí você bota eles pra construir na sua forja Então a gente vai continuar aqui Caso você não tenha pegado a Ember Ainda tenha achado meio difícil Só fazer o assassinato aqui de Teth Pra pegar as partes da Ember Então depois de feitas essas missõezinhas Pegamos a nova, a Ember também O assassinato aqui que falta pro terminal Assassinato de Ienas Então isso aqui Missão de assassinato É bem... é mais ou menos simples aqui Você tem que chegar e matar esses dois carinhas aí São dois cachorros Se tiver o alarme ligado Melhor desligar Porque senão vai ter muitos inimigos Que vão ficar te atrapalhando E é bem complicadinho Enquanto tem muitos inimigos ali Eles dão bastante dano em você Então daí é só matar aqui o Primeiro cachorro É tipo uma espécie de cachorro Daí depois você tem que matar o outro Aqui ó São dois... São dois carinhas no caso Que você tem que matar Depois disso é só ir pra extração Aqui você farma o Warframe Lock Vamos fazer aqui antes Pegar esse negocinho aqui E levamos pra extração Aqui você farma o Warframe Lock Warframe muito bom pra espionagem Aconselho você pegar ele O quanto antes A missãozinha de espionagem aqui Dá pra fazer isso daqui ó Fazer os três cofres E depois de feito tudo isso Vamos fazer o terminal então O terminal é bem simples Só chegar e matar o carinha Como sempre não tem muito mistério Chega a dar umas porradas nele Bem rapidinho E vamos ver aqui o que dropamos No terminal aqui Terminal pra Plutão Pegamos aqui Pegamos aqui a última parte do Chroma Chroma Sistemas Dei só botar o Chroma pra construir Ver lá o que precisa pra construir ele E só botar ele pra construir também Então vamos continuar aqui Abrimos o terminal de Terminal pra Plutão Vamos ver o que precisamos fazer Para acessar o próximo terminal Que é o terminal de Sedna Vamos ver aqui Terminal de Sedna O que que a gente precisa fazer Terminal de Sedna Derrote o Vyrek na Terra 5 inimigos sentem na Lua A gente já conseguiu derrotar Fazendo a jornada segundo sonho Que nós fizemos O Monde Exilus eu não peguei Mas deu aqui como completo Nós fizemos uma sala de desafio Na Lua Aquela do Globo lá Que a gente fez o Globo destruir Os negocinhos lá E a arma level 5 A gente já construiu Por exemplo A gente construiu a Con Que é level 5 Então Falta derrotar o Vyrek Então Na Terra Caso você não tenha feito Não tenha aparecido Para você ali completo Ó Como virou Eu não peguei nenhum Mod Exilus São os mods Tipo Drift Escrito Drift No final Power Drift Com Action Drift São salas Vou mostrar aqui Uma sala São salas Assim Que tem um desafio Por exemplo Essa daqui Eu não me lembro Qual que é o modzinho Que a gente pega aqui Mas você tem que ficar Ali no meio Aguentando o dano Desses lasers Até que carregue Vai abrir um portal No final ali Mas a gente é meio Fraquinho Para fazer esse desafio Em especifico Aconselho você Procurar o desafio Para o mod Power Drift Ele é bem Simplesinho É só você procurar No Youtube Que você Consegue fazer ele Bem de boa Qualquer coisa É só procurar Pelo mapa A salinha de desafio Chegamos aqui No login Número 7 Essas salas De desafio Da lua Aparecem em qualquer Missão da lua Só que você tem que Procurá-las Pelo mapa Vamos pegar aqui Bônus de crédito E fazer index Fazer alguns index Para pegar Crédito Depois de feito isso A gente vai fazer O assassinato Aqui Esse assassinato É meio chatinho Para quem é iniciante Assim que Quando ele acender Uma luzinha Ali Ele vai acender Uma luzinha Vamos esperar Ele acender Ali Ele acendeu Essa luzinha Você tem que Dar uns tiros Nela Você vai ter Que fazer Isso umas Três vezes Ele vai sumir Daí vai ir Para o próximo Ponto amarelo Você segue ele E vai fazendo isso Até chegar Nessa parte Aqui Ele vai acender A mesma Luzinha Você tem que Destruir ela Dê uma limpada Ao redor No mapa Caso você esteja Solo Porque esses inimigos Ficam te atrapalhando Bastante Então Como eu disse Quando ele acende A luzinha Você tem que Destruir ela E dar uns tiros Nela Até que você Consiga Quebrar ela Quando você Quebrar ela Vai aparecer Essa parte Final aqui Que daí Você pode Atirar Em qualquer parte Do corpo dele Bater Com sua Arma corpo a corpo Que você Vai conseguir Matar ele Bem fácil Como eu disse É bem chatinha Essa missão Para você Fazer solo Dá para fazer Com a nossa Excalibur E a nossa Con Mas se você Puder chamar Algum amigo Para ajudar É bem mais rápido Ele dropa aqui As partes Do hidroid O hidroid É um orflame Muito bom Para farm Se você Tiver Se você tiver O modo De ampliação Dele Então Como viram Pega o hidroid Aqui Então Você pode Pegar o hidroid Naquele assassinato Ali Na terra A primeira missão Era uma defesa Móvel Só fazer a defesa Móvel Espionagem Aqui Dropamos O diagrama Da Ivara A Ivara Você pega Todas Em espionagem Diagrama em neurôn Espionagem Acima de 25 Chassi Acima de 15 A 25 Sistema Em espionagem De 1 a 15 Qualquer espionagem Ela tem chance De dropar Aconselho você Dropar Fazer os 3 Cofrezinhos Completos Que tem mais chance De você dropar Ela Ela é meio demoradinha Mas É só Ali que você Acha ela Em espionagem Então Fizemos aqui O terminal Bem tranquilo Terminal para a sede Pegamos aqui A jornada Guerra do interior Guerra do interior E mensagens ocultas Que a gente faz No próximo Aconselho chegar Em sede E abrir logo O caminho Até Hidron Onde é que você Vai upar Seus orframes E suas armas Mais fácil Aqui todo mundo Vem upar Todo mundo faz Essa Missão de Hidron Aqui Que é mais Tranquilo Pode upar Em outras Missões Como Adaro Só que Adaro Você tem que ter Um amiguinho Para te levar E Também A Santuária Elite Só que Santuária Elite Dá muita migração De host E aqui Falando em migração De host Caso o host For migrar Para você saber Qual que é host É só colocar O cursor Em cima do nomezinho Dos carinhas E quando Se aparecer A palavra host Que ele tiver Ele sair da missão Aconselho você Sair também Então assim Vamos chegando ao fim Desse vídeo Próximo vídeo A gente faz Guerra Interior E mensagens ocultas Então Já deixa o seu like E se inscreva no canal Valeu Tchau